Abertura 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 E três crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave Era uma lágrima e se esqueceram que avistava todo mundo Ela talvez tivesse nome, era Fátima E de repente o vinho virou água e a vida não se capizou E o livro se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou E no terceiro dia ninguém ressuscitou Podem vaiar agora Nós somos... Música 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 Música